Então, assim, pessoal, eles estavam procedendo já, quando eles colocaram os datalogas, eles já estavam procedendo a instalação dos equipamentos nas vacas que não tinham resfriamento. Então, depois de uma semana que eles instalaram o resfriamento, essas vacas aqui que estavam em estresse térmico, ficaram azul de novo, quer dizer, elas vieram para baixo de 39 graus, quer dizer, funcionou. Então, assim, não eram vacas diferentes, não eram produções diferentes, não era nada, é simplesmente a falta de resfriamento que estava deixando elas em hipertermia.